Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus, eu estou bem. Estou aqui trabalhando, né? E agradecida a Deus por mais uma noite, né? Que nós dormimos e acordamos porque o Senhor é conosco. Louvar a Deus por tudo, né? Louvar a Deus pela vida de vocês. Louvar a Deus porque vocês têm me ajudado, têm se inscrito no meu canal e têm visualizado, né? Vocês têm me ajudado. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Agradeço por tudo. E hoje nós vamos fazer, gente, um porta-pano de prato. Eu estou sem nenhum. O último que eu tinha eu vendi, que era uma galinhazinha. Aí nós vamos fazê-los juntos, viu? Aqui, gente, nós vamos usar o CD, né? Pra gente fazer o nosso prato. Vou usar esse tecido rosa. Na realidade, eu não queria cortar ele, mas... Vamos ver. É rosa, deixa eu ver se a casa dela tudo é rosa, né? Aí eu vou cortar aqui. Ó, gente, eu corto minhas coisas assim, né? Aqui, ó, vou deixar o espaço que vem pra cá, tá vendo? Ó. Não precisa nem deixar total, porque a gente vai colar um no outro. Eu vou cortar esse tecido. Esse pedaço aqui. Aqui eu já colei, aqui eu já coloquei os dois tecidos, viu? Os dois CDs. E aí, vamos lá. Esse aqui não está relaxando, esse aqui não esquece. 22. 22. 22, hein gente? 22. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui, minha princesa, nós vamos... Eu quero colocar isso aqui pra ficar melhor, pra vocês verem mais. Porque é tipo assim, gente. Se ficar muito longe, eu já falei pra vocês, né? Aí vocês não vão me ouvir. Ó. Agora aqui, nós vamos franzir, né, gente? Não fazia algum fuxico. A gente vai franzir, que é pra colocar o CD dentro. Viu? Ó, aqui eu franzi, coloquei um pouco de cola. Eu vou colocar o CD. Ai, eu vou ver se não dá cola aqui. E aí, eu vou colocar o CD. E aí, eu vou colocar o CD. Esse aqui já tá colado, já tá pronto, né? Esse aqui eu vou passar só... Um colinho aqui, pra ficar mais firmado. Se ele fosse de malha, né? Tinha fechado. Mas não tem necessidade de fechar, gente. Porque a gente vai colar assim, ó. Um no outro, né? Aí não tem necessidade pra fechar. Por isso que não precisa cortar tão grande, né? Eu contei com 22. Agora eu vou fazer no outro, do mesmo jeito. Viu? Aqui minhas princesas, ó. Eu cortei na tirinha, né, aqui. Deixa eu fazer aqui a mídia aqui pra vocês, ó. 45, ó. Largura dela aqui, gente, ó. 2 centímetros, mas é 4. Porque ela, ó. Ela é viradinha, né? Em 2, ó. Aí tá virando um lado e do outro, ó. Tá durinha. E ela aqui, a gente vai pregar, ó. Vamos colocar essa argola. Essa argola aqui, é que vai pendurar. Deixa eu usar transparente. Eu falo que não é transparente. A transparente, gente, é a média, ó. Essa aqui é a grande. Só que como eu só tenho essa, e eu tô querendo usar de cima também, aí só vai dar certo se eu colocar transparente. Porque aí, ó, de cima também é transparente, né? Aí só vai dar certo se eu colocar. Muito boa e chata essa cadeira. Tem que arrumar a cadeira pra mim, viu? Que essa aqui não... Onde a cadeira não entra. Só que essa daqui, ó. Acho que ela não é nem a média. Ela é a pé. Tá bom. A pé é essa, né? Então, eu vou colocar ela. Mas ela dá pra colocar num pano de prato, ó. Que ele não fica... Eu quero colocar, gente, que ele fique até aqui, ó. Deixa eu fazer aqui pra vocês verem, ó. Tá? E aqui eu vou botar a outra. A mesma pra cá, ó. Tá bom? Tá bom? Passar uma folhinha aqui, ó. Pra ela não ficar rodando, né? Pra ela ficar fixa. É aqui do mesmo jeito. Vamos lá. Vamos lá. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ir limpando com os cachecos, com essas colinhas. Vamos lá. 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 Aqui ó. Aqui ó. As costurinhas de lado. Tudo virada ó. E as outras do outro lado. Aí aqui a gente vai transir ó. Aqui é o vestidinho né. Um negócio fica muito bonito. Amém. 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 Já aqui, gente. Só... Aqui nós vamos colar. Aqui, ó. Amém. 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 Ó, que lindo, né? Agora a gente vai fazer a cabeça. Se eu potei pra cabeça, ó. 16. Vou deixar com 15, viu, gente? Porque a cabeça é muito grande, né? E esse daqui é liste também. É uma leisinha que eu tinha ali num vestido. Aqui vai ficar com 15, viu? E agora a gente vai fazer também um fuchico e vamos encher, ok? Ok? Aqui, gente, eu não encher, ó. Deixa eu olhar os pontinhos nele aqui, ó. Pra ele não ficar muito alto. Aqui é a cabeça, mas só que é a parte de trás, viu? Ela vai ficar por trás, como se ela fosse andando de costas. Viu? Já fiz muito de frente. Agora eu faço essa aqui de costas. O canal já tem, viu? De frente, se você quiser procurar... Aqui é a cabeça só pra... Aqui a gente vai colar, ó. A cabecinha dela, ó. Tá pronto? Aqui é o que eu faço. Agora, meus amores, a gente vai colocar os cabelos, viu? Pra terminar. Aqui pros cabelos, ó. Cortei 34 de tamanho e aqui tem 30 fios, viu? Aí cortei mais esse outro. Misericórdia. Mesmo tamanho também. Só que esse aqui eu não contei os fios, gente. Mas deve ter uns 20. E aqui nós vamos colar, ó. Cabelo. Essa partezinha aqui maior. Então, eu vou colar aqui, ó. E aqui a gente vai colar ele pra cá. Pra parte de trás, gente, ó. Viu? Aí a gente vai colar assim, pra ele ficar os cabelinhos aqui, ó. Do ladinho, viu? Os cabelinhos ficam aqui, ó. Ela aqui tá de costa, né? Que eu já falei pra vocês. Aí vai pro... Pega uns cabelinhos aqui, ó. Aqui do mesmo jeito, ó. Aqui do mesmo jeito, ó. Vou fazer aqui, ó Eu arrendei direitinho Esse outro eu vou pegar aqui também Vai cobrir a cabeça bem cobertinha, né? Vai cobrir a cabeça bem cobertinha Ó E atrás, tá vendo? Agora eu vou arrumar ela aqui Eu vou fazer uma trança Viu? Ó, gente, quando a gente pimpir, né? A tapetinha ficou bem bonitinha, ó Não precisa desmanchar as coisas não Só mesmo pra organizar aqui, ó Pra ficar no lugar Agora nós vamos fazer a trança Ela vai ficar meia grossa, mas fica bonita Não vai ficar uma trança grande, até porque A boneca, ela não é grande, né? E também não quero uma trança grande Porque ainda vou colocar um chapéu, né? E aí eu vou fazer só a trancinha Aí tenta aí e volto pra vocês Olha, eu acho que ela já ficou bonitinha assim, né, gente? Sem chapéu, ó Imagina quando botar o chapéuzinho vai ficar mais bonito Agora eu vou fazer o chapéuzinho em tela Ó, gente, aqui eu não sei se eu tinha passado a medida Se eu não tinha, eu vou passar de novo Aqui tá com cinquenta, ó Por oito Esse aqui eu vou fazer aquele Eu vou deixar o chapéuzinho aqui Ele franze assim Viu? Vou franze ele aqui Depois Os pergamentos sinceros se inscrevam no meu canal Espero que vocês se inscrevam, gente Tô prezando comprar uma cadeira um dia Senão é que acaba com medo Minha coluna com tudo Ó Se inscrevam, né? E visualizem dele Os likes E aqui, gente, ó Nós vamos Franzir Pra mostrar o chapéuzinho, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui no final eu drogo para fazer o acabamento. Aqui, ó, eu vou franzindo assim para mim ver o tamanho que vai ficar certinho aqui, ó, na cabecinha dele, né? Viu? Ó, eu quero maiorzinho, né? Eu vou enlarecer mais aqui. Ó, esse tamanho aqui tá bom. Tá. Então, pronto, ó. Eu já vou deixar aqui nessa largurinha, ó. Aqui eu vou virar aqui. Vou dar um pontinho. Eu já vou alinhar aqui. Eu vou corte ele muito no meu pézinho aqui, ó. Vamos soltar, ó. Soltar, tá aí tudo de novo, né? Soltar, tá aí. Soltar, tá aí. Soltar, tá aí. Soltar, tá aí. Agora nós vamos fazer com essa tampinha A partezinha de cima de chapela Gente, gente, pode fazer também Pode fazer também um redondinho Encher E fazer a partezinha dali Se não quiser fazer com a tampa Acho que eu vou fazer assim mesmo Então, gente, pode fazer também 13. Eu acho que tá bom só porque ele não estica né, mas depois que enrolar todinho ó, quando ele não estica ele não vai ficar grande. Meu Deus, você já tinha perdido a agulha. Será que, gente, eu vou fazer o coxifinho e vou encher, viu? Meus amores, ó, a gente faz assim ó. Fuxifinho, ó. Aí depois a gente enche, viu? Aí depois que eu encher, aí eu volto pra mostrar pra vocês pra gente colar no chapéuzinho. Aqui ó, eu franzei né, coloquei enchimento. Gente, eu não coloquei muito enchimento não, viu? Pra não ficar aquele bolão. Ela vai ficar parecendo com a moranguinha. Ela é tipo moranguinha, né? Como é que a moranguinha tem os cabelos vermelhos, mas a mulher não seria não, porque é tudo roxo. Aí aqui a gente vai passar cola. E aqui nós vamos pregar aqui, gente, ó. Ficar com o folozinho do chapéu, né? Ó, mais bonitinho do que com a tampa da rafa. Ó, você pode fazer nesse modelo, chapéu pra boneca grande também, viu? Aqui eu coloquei, ó, um lacinho, que é tipo uma fidelinha, ó. Olha aqui a cabecinha, né? O cabelinho dela. Então, a gente vai pendurar. Aqui, meus amores, nós terminamos, né? Ó. Estão vendo, ó. Aqui é a frente, né? Aqui é as costinhas, ó. Aqui ela tá por trás, ó. Cabelinho, a roupinha, né? Aí aqui, gente, eu coloquei o paninho de prato, ó. Aí eu fiz o paninho de prato também com a estampa rosa, né? Que é pra dar certo, ó. Vou citar pra vocês verem aqui. Viu? Então, o nosso trabalhinho de hoje, né? Graças a Deus, tá terminado. Eu achei que ficou muito bonitinho, ó. Meu paninho tá aqui, ó. Então, meus amores, Deus abençoe a todas. E a todos. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.